Olá crianças, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso projeto do mês e falando mais um pouquinho sobre representatividade, hoje nós viemos trazer alguns exemplos de representatividade de pessoas que estão em destaque na mídia. Por exemplo, a Maju, ela é repórter, comentarista e jornalista. Tem também a cantora Isa, tem a princesa da Disney, a Tiana, todos eles são inspirações de representatividade. E você Renan, você conhece algum? Eu conheço o Emicida, que é um rapper que vem fazendo uma grande transformação, que representa muito bem a cultura preta, o Rincon Sapiência também, tem o Olivo G. Coupé, que é um escritor indígena, que é aqui de Parelheiros. Vocês conhecem alguém que está em destaque na mídia ou tem alguma pessoa que vocês têm como símbolo de representatividade? Na atividade da semana, nós vamos estar pedindo para vocês trazer uma foto, um recorte, pode ser de revista ou jornal, dessa pessoa, pode ser um artista, um pintor, um poeta, um cantor. Jogador de futebol. Sim, e retirar também a atividade aqui no CCA, que fala sobre isso. São três tipos de atividade bem legais e nós contamos com vocês nessa participação, tudo bem? Isso aí, galera. Até a próxima.